Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer a oportunidade que me estão a dar aqui para que os meus erros, os meus problemas não se repitam numa camada mais jovem. Porque eu sinto que essa criançada que anda para ir, não sabe o que é que anda aí e eu senti, portanto, esta necessidade de vir cá para fora e dizer a minha experiência para que estas coisas não aconteçam, porque eu bem sei que isto não é bom. E, portanto, eu gostava de agradecer essa oportunidade que os senhores me estão a dar para que esta minha ideia aconteça, não é? Possa ser. Portanto, a minha história não é muito diferente de tantas outras, não é muito diferente de tantas outras dessas pessoas que andam aí, que muitos ouvimos falar. Há sempre alguém que conhece alguém, a quem aconteceu, X e Y. A verdade, a verdade é que estas coisas começam todas com uma brincadeira, não é? Isto começa, como é que vou dizer, começa com uma gergalhada, sempre. Mal tratado em desportes, entre amigos e tal. Pronto, e depois, a certa altura, há sempre algum, diz qualquer coisa nova. E, para o caso, foi um deles, um deles que se virou para mim e disse Pau puto, tu tens que ouvir assim uma coisa nova. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Pronto. E, então, lá fomos para uma salinha à parte, onde não estava o resto da malta, não é? A malta estava, pronto, noutro sítio. Nós estávamos assim mais à parte. E, lá me passou aquilo. Eu já sabia como é que funcionava, não é? Eu já sabia. Pronto, pus nos ouvidos, não é? Pus nos ouvidos. E, ele, antes daquilo começar, ele disse Pá, mas olha, isto é só uma brincadeira. Isto é só uma brincadeira. Isto não é, não é para levar a sério. Pai, pronto. E, 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 então começa. Ele lá põe aquilo a tocar. Pai, e é, e é, e é, e é nessa altura que eu dou por mim a pensar Já estás. Já estás. E agora não há. O que é que tu estás a fazer? Cás Miguel. Pronto. E, e, e aquilo, aquilo bateu forte. Aquilo bateu forte. Eu, eu não estava, eu não estava nada à espera. Quero dizer, ele, ele falou de uma brincadeira. E, e, e aquilo, e aquilo atacou-me muito forte. E, pá, e, não é que, aquilo continua a dar e parece que o meu coração a bater, a bater com muita força. E, quando aquilo acabou, ele, ele, eu lá tirei dos ouvidos e ele virou-se para mim e disse, então, é só uma brincadeira. E, e eu, com o coração nas mãos, pá, sem saber muito bem o que é que eu lhe havia a dizer. Mas, quer dizer, por um lado eu estava contente porque aquilo, aquilo sou bem, aquilo era bom, aquilo era bom. E foi o que eu lhe disse, foi o que eu lhe disse. E, depois, com o continuar dos dias, aquilo, aquilo, foram aparecendo novas e novas e novas, sempre, sempre assim. E, e já não dava, já não dava para parar, já não dava para parar. Aquilo estava, já estava entranhado, já estava entranhado. Eu já não sabia o que é que havia de fazer. Todos os dias ia para o trabalho e, 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 e pronto, e era, e era aquilo, e era com aquilo. A, a, saía do trabalho e a para casa. Pronto, tentava, tentava contactar com, com eles a saber, sabia mais, se, 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 como é que era. Para, pá, porque aquilo, não sei, pá, é aquilo que foi muito forte, foi muito forte. Pois, pois há aquela, houve aquela primeira oportunidade, houve a primeira oportunidade, que foi, pronto, que foi, foi um concerto, foi um concerto. E isso, então, arrebentou com tudo. Arrebentou com tudo. A malta já, a malta estava doida, a malta estava doida, já. Aquilo, é, possui uma pessoa, possui uma pessoa. E, pois, foi assim, uma série deles, todos chines, sempre para arrebentar, sempre assim. Uma pessoa sair lá, eufórica, eufórica, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, preocupada. E, preocupada, eu, pelo menos, eu, pelo menos, preocupada, porque já sabia o que é que aquilo ia dar. E que aquilo, e que aquilo ia continuar. E, depois, chega, chega, chega Mozovich, que é um álbum novo. Pá. E, e, então, e, então, foi, foi, foi. E, não sei, não sei, não sei. É, é uma confusão, é uma confusão de sentimentos. É, é preocupante, porque eu sei que eu não me vou conseguir largar. Mas é muito bom, por outro lado, por outro lado, por outro lado, pronto, agarrado, não é? Que, pronto, os Capitão América têm um álbum novo. E, de uma maneira, eu vou conseguir ter, ter, fisicamente, o meu corpo mais estável, porque vou conseguir ouvir mais das músicas deles. E, e eu tento todos os dias procurar, 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 mas não há, não há nada, não há deles. E, e, então, eu vou conseguir ler. Obrigado.